O quadro direto ao ponto, aqui na Rádio Independente, em nome de Heinegen, tecnologia em higienização, conheça a linha Via Vale, produtos desenvolvidos para o seu cuidado e bem-estar no seu lar. Acesse nossas redes sociais, arroba produtos Via Vale. A Heinegen que está presente na Expo Direto Cotrijal, lá em Não Me Toque, no Pavilhão 7. Uma empresa aqui de Teutônia, do Vale do Itacoari, que está expondo lá em Não Me Toque. Vamos falar de Tutu Amineira, médico e gourmet Marcos Frank, que está conosco e vai falar um pouquinho mais sobre essa receita, sobre essa questão envolvendo a culinária. Em vídeo conosco, para quem está na live no Facebook. Tudo bem, doutor Frank? Bom dia! Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Sabe que nós lá no Hungry People, a gente nos últimos meses aí começou a se preocupar. Uma preocupação que surgiu nossa, pô, a gente faz pouca comida tradicional brasileira. A gente tem que estudar mais isso, né? Uma comida que veio aí dos índios, uma parte veio dos imigrantes portugueses, outra parte veio dos escravos africanos. Eu me lembro muito na minha infância, as minhas primeiras memórias culinárias, eu cozinhando com o meu avô lá no interior de erval seco, e ele acordava cedo da manhã e ele pegava feijão preto, ele mexia aquilo com cebola e com alho e colocava farinha de mandioca. E ele chamava aquilo de revirado, ele dizia, vem aqui, vem comer com o voo um revirado. E aquilo, eu pensei, pô, deixa eu descobrir qual é a origem disso aí. Então tem o revirado aqui, que o pessoal conhece por esse nome aqui no Rio Grande do Sul, que ele se origina de uma comida que era dos bandeirantes paulistas, que era o virado, a moda do paulista, mas que tem origem numa comida que nós chamamos de tutu a mineira. E tutu é uma palavra muito estranha para todos nós. E a gente vai descobrir aqui no decorrer que o tutu tem origem africana. A farinha era muito importante lá naquela época dos bandeirantes, quando o pessoal estava começando a exploração das minas em Minas Gerais. Ele dizia o seguinte, a farinha serve para engrossar o que é fino, para esfriar o que é quente e para aumentar o que é pouco. Ou seja, era uma comida de subsistência. E o pessoal, então, levava no lombo das mulas e nas suas carroças lá, levavam feijão, levavam farinha, levavam carne seca e preparavam isso. Então eles começaram a fazer um prato lá, que eles passaram a chamar de tutu. E a palavra tutu vem do quimbundo quitetutu, que é uma linguagem africana, falada em Angola, que significa uma papa, um papão. E segundo os historiadores, então, da nossa culinária aqui, esse prato nasceu no século XVI, por volta do final dos anos 1500, com a chegada dos portugueses, que eram atraídos pelo ciclo do ouro, das riquezas de Minas Gerais, e que levavam junto ali alguns escravos, e esse pessoal tinha que se alimentar. E eles tinham uma dificuldade extra. À medida que eles iam se afastando do litoral, eles não tinham muito sal. Então as cozinheiras lá tinham que se virar usando pouco sal, e lembrando que o sal era caro, e criaram comida saborosa à base de grãos, como o feijão e o milho. Então, dependendo lá, eles usavam ou a farinha de mandioca, ou a farinha de milho, que é o biju, para engrossar o feijão sem aumentar. Depois o feijão foi sendo incrementado, né? Alguém começou lá a colocar um alho, alguém colocou lá um bacon, uma cebola, e foram ajustando isso. E hoje em dia as coisas estão muito melhores, né? Então a gente pode botar arroz branco, pode botar um pouco de lombo de porco, pode colocar torresmo, pode colocar uma couve fininha refogada no alho, pode fazer um angu, linguiça, enfeita isso com ovos cozidos e cortados, coloca uma salsinha ou uma cebolinha por cima. Então, só que o tutu à mineira, diferente então do virado de feijão à paulista, e do revirado que meu falecido avô fazia, o tutu, o feijão é batido, ele é esmagado. Hoje, claramente, se esmaga com um liquidificador ou um processador de alimentos. Mas na época eles apertavam num pilão, eles moíam e transformavam aquilo numa espécie de uma papa. Então, a gente deixa aqui uma receita de um tutu à mineira, mais moderno, um prato fácil de fazer, e que pode acompanhar a qualquer momento. Para você ter uma ideia, o meu avô usava esse prato aí, tinha trabalho duro na fazenda, então eles tinham que acordar e ter uma refeição muito forte. E ele fazia esse prato e ainda fritava um ovo e colocava junto. Então, foi bom relembrar do meu avô cozinhando para mim lá, é uma lembrança de infância, e foi bom entender de onde veio essa história, essa pesquisa aí me levou então a 400 anos atrás, e ir lá portugueses e escravos e alguma coisa do índio, a farinha de manjoca vem do índio, tendo que preparar uma comida que alimentasse a todo mundo. Então, tem a receita aí, e essa é a nossa dica para esse final de semana. Aliás, uma ótima dica, doutor Frank, e são as chamadas memórias afetivas de gastronomia, ou de aromas, ou sabores, que a gente lembra de determinados locais, a gente vai e prova algo, e aí tem um aroma ou um sabor que a gente lembra de algum momento, por exemplo, como esse do seu avô, ou de algum outro familiar, ou de algum momento especial na vida da gente. Eu acho que isso é bem interessante sempre. E esse tutu a mineira, essa receita que tu passou para a gente, ela também pode ter variações, depende do gosto das pessoas, também sofre variações, assim como outros pratos? Pode, tanto que o que acontece? A primeira variação que a gente pode imaginar aí, é, vamos dizer assim, a triturar o feijão ou não. Eu prefiro esse prato aí, com o feijão sem ser triturado, com ele simplesmente mexido. E aí ele vai para o revirado a paulista, para o virado a paulista, para o nosso revirado, tem quem chame de mexido. Tem pessoas que gostam de, para colocar uma acidez dentro desse prato, eles cortam tomate e misturam tomate dentro do revirado de feijão. Então, tem pessoas que, ao invés de cozinhar o ovo e botar o ovo por cima, meu avô fazia isso, fritavam o ovo e colocavam ao lado. Outros começaram a fritar o bacon e colocar ele ao lado. Bom dia! É um prato tipicamente brasileiro aí, e que vai sofrendo aquilo que a gente fala na culinária, né? As pessoas vão se apropriando, elas vão mudando o que está acontecendo. É isso aí. Tem coisas, né, doutor Frank? Se a gente pensar, vou juntar feijão com farinha, com bacon, com ovo frio, na minha cabeça não tem como dar muito errado. Mas, enfim, gostos são gostos, né? Cada um faz do seu jeito. E aqui no Brasil a gente gosta de modificar um pouco as coisas, né? Ou de um estado para o outro. Você mesmo já falou a questão, né? Em outros momentos de pizza, como a gente faz aqui no Brasil, comparado ao que foi o original, né? A gente acaba inventando, aprimorando para o nosso gosto, e faz parte, né? Mas o Tutu Amineiro é uma bela experiência gastronômica. E tudo certo com o livro, doutor Frank? Lançado agora? Livro lançado, filho nascido, né? De certa maneira, então, agora, depois que o livro está publicado, que ele ganha um mundo, a gente já começa a pensar no próximo aí, provavelmente o próximo livro aí de... A gente vai lançar, e vai ser um lançamento do Hangry Pippo, escrito a quatro mãos, vai ser um livro de histórias e receitas, né? Ou seja, isso que nós contamos aqui, um pouco da história... A ideia é um livro que tem, assim... Tutu Amineira, nós contamos a história e depois damos a receita. Para que a pessoa possa... A gente acha que as receitas, né? A culinária, ela precisa ter um pouco de memória. A gente precisa entender, olha... E, às vezes, tu lê cinco minutos um texto, te dá a dimensão histórica de onde veio aquela comida, como ela foi modificada, qual é a origem dela, e dá um assunto a mais para se conversar, inclusive, enquanto se está preparando ou comendo aquele prato. É o que você já tem feito semanalmente aqui com os nossos ouvintes, internautas, com os leitores do site da Independente, então, já tem o material encaminhado, né? É, a gente tem bastante material e agora a gente está lá preparando, casando ele, mas a ideia vai ser isso, então. Que legal. Já está bem avançado. Ô, Frank. Receitas com histórias. Eu posso fazer parte da equipe que vai selecionar os pratos. Ah, eu estou junto. Também posso ser cobaia. Nós vamos precisar aí de umas cobaias aí para provar alguns pratos e dizer, olha, esse vai, esse não vai. Tenho certeza que vocês vão topar fazer esse sacrifício gigante aí. Valeu, doutor Frank. Um grande abraço a todos aí. Ótimo final de semana. Ótimo final de semana. Esse que falou é o prefeito de Lajado, Marcelo Calmo, né? Que volta e meia chega aqui antes, né? Da sua participação. Já vai entrando no estúdio e gosta de acompanhar aí aquilo que traz o Frank. Volta e meia eles cozinham juntos. Quer dizer, o Frank cozinha e o prefeito come, né? É.